Toca News, as principais notícias sobre audiolivros. Eu sou Camilo Brunelli e venho apresentar esta edição. Esta semana o Top 5 é sobre narradores e trilhas sonoras. Descubra quais são os narradores que mais gravaram audiolivros em 2017 e conheça um pouco sobre cada um acessando o nosso blog e aproveite para conferir também as trilhas sonoras de mais sucesso. O primeiro lançamento da semana apresenta um novo formato de comunicação, bem alinhado ao universo das startups e do empreendedorismo PIT. Conheça a importância da comunicação para se alcançar o sucesso com treino, técnicas e um toque pessoal para estabelecer uma conexão calorosa, espontânea, consistente e assim conquistar sua audiência. Passeio Turístico por Porto Alegre dos Amantes com Vitória Acauã é o segundo audiolivro da semana. Outro título de sucesso do autor Enéas Tavares. Venha se aventurar por este perigoso e fantástico cenário retrofuturista, tendo por guia ninguém menos que a médium indígena Vitória Acauã. O Bom de Orelha dessa semana é com o nosso compositor musical Juscelino Filho. Ele conta um pouco sobre as trilhas sonoras originais da Toca Livros que fazem toda a diferença para o audiolivro e aproveita para falar as top 5 de sua autoria. Está pronto para conhecer as principais? Então acesse o link na descrição. A entrevista dessa semana foi com o autor do audiolivro Life Coaching. Mário Henrique Meirelles conta as manifestações de tudo o que ele acredita, além de contar um pouco toda a sua trajetória e o que o motivou para escrever o livro. Acesse o link na descrição e veja essa entrevista que está incrível. Aproveite também para conferir um trecho dos dois lançamentos da semana passada, O Silêncio de Deus, que te ajudará a passar pelos momentos mais difíceis na companhia de um Deus que, apesar de silencioso, é totalmente cuidadoso e amoroso. E também um trecho do audiolivro de poesias do autor e poeta Luís Bastos, Datas Comemorativas e Momentos Especiais, que apresenta e declama mensagens de carinho e sensibilidade. Legenda Adriana Zanotto